E aí galera, bom dia, já são nove, dez horas, estamos saindo aqui do postão Pedro em um baratinho do Itaco, no estado de São Paulo, início de viagem, CEP, Goiânia, Recife, tão pesado, muito pesado, carga altamente crítica, hoje dia 14 de abril de 2015, tem que levar no mínimo uma semana, sai daí filho, vai lá pra dentro da caixinha, eu já te tenho comida, bota pra caixinha, vai, pega teu paninho ali, vai brincar com teu rolinho ali, vai, ah lindinho do pai, coitadinho do Genésio, vem aqui um pouquinho, vem, vem, isso, fica aí, fica aqui quietinho, fica trepando nas coisas, então galera, hoje dia 14 de abril de 2015, 10 horas da manhã, tamo indo pra Recife, o colega que quer ir junto ali, mas já tá se enrolando, é demais, ô Paulão, ô Paulão, porra, três dias que cê tá aí parado, carregado, e não se ajeitou ainda, ó, bora, vinte e seis graus, vamos pegar aqui, ó, um pedacinho aqui da saída de Lorena, ó, esses buracos tem que tomar cuidado, muito perigoso, tem que dar uma olhada, essa carreta não tá boa de freio não, rapaz, não quer pegar freio de jeito nenhum, vou ter que dar uma olhada nela regular, deixar ela bem, bem justinha, pra ver se pega alguma coisa, tá muito ruim, bom, galera, uma ótima terça-feira pra todo mundo, não tem muito o que falar, qualquer novidade aí eu vou fazer nos vídeos aí com vocês, muitos trechos aí eu já filmei na viagem passada, galera que vai me acompanhando e estiver no trecho aí, é só me chamar no inbox aí, que a gente vai apertando as mãos aí pela estrada aí, passar ali em volta redonda, ali, ó, hoje não dá muito, viagem quando começa o horário aí, dez horas, pode perder, dia perdido já, não rende, viu, não rende mesmo, um abraço, galera, até depois,